Sabe, tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim, tem que me dizer agora Seu amor, vamos embora, pois quem ama não tem hora Se você quer voltar pra mim, tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim, tem que me dizer agora Seu amor, vamos embora, pois quem ama não tem hora Seu amor vamos embora Pois quem ama não tem hora A gente perde tempo à toa Não tem briga boa, vou mesmo é amar Você sofrendo me querendo E eu aqui roendo doido pra voltar Não adianta mais fingir Que não dá pra seguir na mesma direção A gente tem que se entender Pra depois não sofrer com a separação A gente tem que se entender Pra depois não sofrer com a separação Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Seu amor vamos embora Pois quem ama não tem hora Seu amor vamos embora Pois quem ama não tem hora A gente perde tempo à toa Não tem briga boa, vou mesmo é amar Você sofrendo me querendo E eu aqui roendo doido pra voltar Não adianta mais fingir Que não dá pra seguir na mesma direção A gente tem que se entender Pra depois não sofrer com a separação A gente tem que se entender Pra depois não sofrer com a separação Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Se você quer voltar pra mim Tem que me dizer agora Seu amor vamos embora Pois quem ama não tem hora Seu amor vamos embora Seu amor vamos embora Pois quem ama não tem hora Seu amor vamos embora Pois quem ama não tem hora Seu amor vamos embora Seu amor vamos embora De jogar no meu jogo Vou brilhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer no meu bem Vou me ferir no peixe como eu quiser Agora é minha vez de fazer no meu bem Vou me ferir no peixe como eu quiser Não quero nem saber se chegou a minha vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar o prato Como eu fui humilhado, eu vou te humilhar Agora eu vou fazer você pagar o prato Como eu fui humilhado, eu vou te humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir carinho Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir carinho Agora eu quero ver você querer voltar Música Agora é minha vez de jogar no meu jogo Vou me enganar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer o meu jeito Vou me ferir no piso como eu quiser Agora é minha vez de fazer o meu jeito Vou me ferir no piso como eu quiser Não quero nem saber, chegou a minha vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar o frango Como eu fui humilhar, eu vou te humilhar Agora eu vou fazer você pagar o frango Como eu fui humilhar, eu vou te humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir carrinho Agora eu quero ver você me humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir a mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora eu quero ver você Tira os seus olhos de cima do meu Mano a despeira me deixar em paz Chuva chovendo e cana moendo Hoje é querendo é bom demais Chuva chovendo e cana moendo Hoje é querendo é bom demais Carro parado no fim da avenida Porque o amor respeita o final Sinceridade, felicidade Sentei saudade é bom demais Sinceridade, felicidade Sentei saudade é bom demais O meu amor está com raiva de mim Acho que seja por causa dos meus pais Eu vejo ela pela janela Ao lado dela é bom demais Eu vejo ela pela janela Ao lado dela é bom demais Quem manda a terra no amor da gente Não sabe a falta que o amor se faz Procuro quem me queira bem Gostar de alguém é bom demais Procuro quem me queira bem Gostar de alguém é bom demais Tira os seus olhos de cima do meu Mano a despeira me deixar em paz Chuva chovendo e cana moendo Hoje é querendo é bom demais Tu vai chovendo e cana moendo Tudo é querendo é bom demais Carro parado no fim da avenida Porque o amor respeita o final Sinceridade, felicidade Sentei saudade é bom demais Sinceridade, felicidade Sentei saudade é bom demais Isso é ao vivo O meu amor está com raiva de mim Acho que seja por causa dos meus pais Eu vejo ela pela janela Ao lado dela é bom demais Eu vejo ela pela janela Ao lado dela é bom demais Quem manda a terra no amor da gente Não sabe a falta que o amor se faz Procuro quem me queira bem Gostar de alguém é bom demais Gostar de alguém é bom demais Gostar de alguém é bom demais E a palavra Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma a mala e diz que vai embora Daí a boca se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala e diz que vai embora Daí a boca se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora de parar Mulher chorona, chega de chorar Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma a mala e diz que vai embora Daí a boca se arrepende e chora Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala e diz que vai embora Daí a boca se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Música Nasci lá na cidade, me casei na terra Com minha Mariana Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei o carinho da terra Cadê Mariana, que eu já vou embora Chega a luta de verdade de qual sou o passado Só usa chapéu grande, meu bombado e fora E eu ficava vendo o carro complicado Cadê Mariana, que eu já vou embora Música Nesse dia me tirou da cama Pelou meu foguinho pra recalca a porta Na carreira de uma trouxa está aí dizendo Cadê Mariana, que eu já vou embora Música Vamos no clima de São João, meu irmão 2018 Música E ela desnagada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta a porta A carreira de uma trouxa está aí dizendo Cadê Mariana, que eu já vou embora Música Música E ela desnagada, já ficou filmando Chegou a minha roupa e jogou porta a porta Segurou-me uma sorteira e veio contra mim De lá da Mariana, que eu já vou embora Música Música E ela desnagada, já foi quebrando Verdade de cá, que eu já vou embora Só usa japa grande, que eu vou embora E fora E eu que tava vendo, caso complicado Cadê Mariana, que eu já vou embora Música E ela desnagada, já foi quebrando tudo Chegou a minha roupa e jogou porta a porta A carreira de uma trouxa está aí dizendo Cadê Mariana, que eu já vou embora Música E ela desnagada, já foi quebrando tudo Que era dessa vez que eu deitaria o pó Segurou-me uma sorteira e veio contra mim De lá da Mariana, que eu já vou embora Música E você é bom demais E danica Música 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 Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, agarrada com o negão Ei! Já pegaram a beba! Isso é, cê é Roberto do Acordeão, hein? Vão aquei lavar meu carro, regolei meu paredão Separei os cavalos, quatro de milha lasão Peguei a minha cela, esfora a luva chicota Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida e convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada, poupa, poupa, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o bote de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada É da vaquejada, poupa, poupa, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o bote de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada Isso é, cê é Roberto do Acordeão, infame! Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei os cavalos, quatro de milha lasão Peguei a minha cela, esfora a luva chicota Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada É da vaquejada, poupa, poupa, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o bote de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada É da vaquejada, poupa, poupa, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o bote de dinheiro Galera fica doida na balada do vaquejada Ser Roberto do Acordeon, em banda E carros e gravações, gravando diretamente Ao vivo Porto gado na catinga, meu povo Que aqui é Ser Roberto e banda, hein E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá Começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em viver Eu até joguei cantar em quase toda mulherada Procurando um amor Acho que nada deu certo, acho que levei o zero Foi logo o que me falou Eu vou, meu zero foi Cajueiro não dá cor, foqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá cor, foqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boi no chão Eu sem você não dá não Puxa meu vaqueiro E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em ti Eu até joguei cantada e quase toda mulherada Procurando o amor Acho que nada deu certo, acho que levei um zero Foi logo que me falou Canção Pelo 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 P Sem você não dá não, segura mulher, porto o gato na cacinha meu povo que eu tô chegando. E eu tô jogando. Vamos de mão, meu pé de acordeão e banda, ou vivo. Esta vida boa ferreada, esta vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Esta vida boa ferreada, esta vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Pra que tanto dinheiro, sem o seu amor, pra que tanto frio, sem o seu calor, pra que tanta mulher, se você não tem. Pra que chorar, se é melhor sorrir, pra que tanta decela brilhando no céu, pra que tanta amargura, se você é meu, pra que tanta esperança, se você não tá aqui, pra que chorar, se é melhor sorrir. Esta vida boa ferreada, esta vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Esta vida boa ferreada, esta vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa ferreada, esta vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Pra que tanto dinheiro, sem o seu amor, pra que tanto frio, sem o seu calor, pra que tanta mulher, se você não tem. Pra que chorar, se é melhor sorrir, pra que tanta decela brilhando no céu, pra que tanta amargura, se você é meu, pra que tanta esperança, se você não tá aqui, pra que chorar, se é melhor sorrir. Eita vida boa ferreada, esta vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Na emenda, a marra conta direito, na emenda, a facota não rementa. Na emenda, mas eu não direito feito, quero o povo sabe feito, brincando de emendar. Na emenda, tem força que quebra junto, na emenda, depois não pode emendar. Na emenda, mas cantador de viola, uma rima na hora, não deixa a rima quebrar. Na emenda, eu vou fazer um engenho, na emenda, de corda de arrua. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher doceiro do caminho, fazendo a corda de arrua. Na emenda, os velhos tão vão brigando, na emenda, se poderão pra brigar. Na emenda, a sencela criou nó, vovô e canto vovô, na hora de emendar. Na emenda, a marra conta direito, na emenda, sua corda não rementa. Na emenda, mas eu não de respeito, quero o povo sabe feito, brincando de emendar. Na emenda, eu vou fazer um engenho, na emenda, de corda de arrua. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher doceiro do caminho, fazendo a corda de arrua. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher doceiro do caminho, fazendo a corda de arrua. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher doceiro do caminho, fazendo a corda de arrua. Eu, esse ano, vou embora sessão, não dá papê, no São João, barriá,ромazismeu. O Úncer do Cientel, vê os melhores atirarem vira vira, e a resposta da um guerreiro tira fogo sem fuzio. Eu, esse ano, vou embora com o sessão, não dá pê-lo, São João, barriá,romazismeu. O Úncer do Cientel, vê os melhores atirarem vira vira, e a resposta da um guerreiro tira fogo sem fuzio. E a menina da Brigade A the Ney, 가 moi em café. Sempre na mesa, que as moreninhas Pra curtir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo fangão Pra me agarrar com mais mil Pelo melhor, ela tira de pirameira E a bota tá no terreiro Tira fogo sem fuzil Esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo fangão Pra me agarrar com mais mil Pelo melhor, ela tira de pirameira E a bota tá no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brinca, a jané Com a mãe em café Sempre na mesa E as moreninhas pra curtir com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com certeza Respeita a empresa papai Isso é Zé Roberto do acordeon E bando Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô lma mandando o mundo É por amor dessa coroa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô lma mandando o mundo É por amor dessa coroa Meu carro é um arraiu Um carro importado Boto minha nega dentro Tanto cerveja gelada Meu sol é o paredão Cê lata os braços dessa coroa Eu tô morrendo embriagada, olha o meu carro é uma raios O carro importado, bota o minha negadinha Tão de cerveja gelada, aumenta o sonho, o paredão Cê é lá dos braços dessa coroa Eu tô morrendo embriagada, olha a Lapa, Lapa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver que a paz da peça encosta em minha coroa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô amandando o mundo, é por amor dessa velha menina E bota, bota pra roer, bota, bota, bota pra gerar Quando o meu carro é uma Hilux, o carro importado Bota o minha negadinha, toma cerveja gelada, aumenta o sonho, o paredão Cê é lá dos braços dessa coroa, eu tô morrendo embriagada Mas o meu carro é uma Hilux, o carro importado Bota o minha negadinha, toma cerveja gelada, aumenta o sonho, o paredão Cê é lá dos braços dessa coroa, eu tô morrendo embriagada Olha a Lapa, Lapa, Lapa de nega boa, Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô amandando o mundo, é por amor dessa coroa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô amandando o mundo, é por amor dessa velha Chama-se, Roberto E bota, 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 bota Vamos respeitar a empresa, hein? Respeita a empresa Aqui é Zé Roberto E banda, hein? Tá falando tudo ao vivo E bota, 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 bota Hoje eu peguei minha safona para animar o forró Aqui com a minha banda pisadinha é bem melhor Peguei minha safona para animar o forró Aqui com a minha banda pisadinha é bem melhor É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito, treme, treme no forró Não para, sonecano, todo mundo quer dançar Aqui com a minha banda pisadinha vai pegar E bota, sonecano, todo mundo quer dançar Aqui com a minha banda pisadinha é bem melhor E desce moreninha, quebra a safadinha E desce bem gostoso e vai mexendo a bundinha Se quebra moreninha e desce safadinha E desce bem gostoso e vai mexendo a bundinha A poeira tá subindo, sua hora tá descendo E a galera vai gritando, vai E o treme, treme, poeira tá subindo Sua hora tá descendo e a galera vai gritando, vai E o treme, treme E bota, 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 bota Na samba de Zé Roberto Aqui a pancada é segura Negar assim Eita é segura Defesa E insita E o treme, faze, quebra, reta, bota, bota E bota, 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 e bota Pota pra adorar, e borda pra adorar E aí, e aí, e aí, e aí Foco, e foco, e foco Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar E venho trazendo um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também das peneirinhas E os cabafas são bons E tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor E tem que rebolar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, 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 é Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar E venho trazendo o meu estilo, que vocês vão adorar É a dança do moído, e também da peneirinha E os cabas pra ser bom, e tem que mexer a boninha E as mulheres pra ser melhor, e tem que rebolar as cadeiras E pra ser melhor ainda, e tem que ralar na peneira É da peneira, é da peneira, é da peneira, peneirão É da peneira, peneirão É da peneira, é da peneira, peneirão É da peneira, é da peneira, peneirão Zé Roberto, eu quero ver com qualidade Só funa velha desmantelada Dá-lhe só funa pra eles desmantelada E bota a piada